E aí galera, aqui é o Jorge Descobriando Américas, o Nascimento está ali. A gente hoje vai na Sam Ash Music. É uma dívida que a gente tia com o pessoal que gosta de música, guitarra, baixo. Flávio Alves, o Iggy, Izzy, nossos assinantes lá. Felipe Maciel, Turu, grande Turu. O nosso amigo Alexandre lá, do BV, o André. Eu já pedi a eles para filmar aqui, não sei se eles lembram. Eles deixaram, agora eu vou pedir de novo. Vamos lá, lá para dentro. Galerinha, acabei de falar aqui com o pessoal do Front Desc. Eles deixaram a gente filmar na loja aqui. Tem um senhor aí testando baixo. E eu já vou começar por aqui, essa é a Sam Ash por dentro. Vou dar uma rodada para vocês, devagarzinho aqui, ó. Para vocês darem uma sacada do que é o tamanho de uma loja dessa. Numa cidade pequena, cara. Tampa, estou em Tampa. Não é uma cidade gigante. É uma cidade pequena. Num bairro pequeno, tá? E é isso aí. Vocês já viram aí um 360 graus. Essa é a sessão de baixo. Eu vou mostrar alguns preços para vocês. Eu vou mostrar tudo. Mas aí no vídeo vocês podem dar pausa e pegar o peso do que vocês querem. 299, 399, 349, 1199. Quem é aquele cara carão ali, ó? Aquele cara carão ali. Cara, já tem tanto tempo que eu não toco que eu já esqueci os símbolos, os logos da marca. Olha aí, ó. 299, 799, um Gibson, 762. Tem um Yamaha, 199. E por aí vai, galera. Tem muito, muito guitarra. Muito amp aí, ó. Amp de 279 com cabeça separada. Muito bom, galera. Muito bom. É isso aí, ó. Tem os mais radicais aqui. 379, tem um zampzinho, Roland, maneiríssimo, pequenininho, ó. Roland, 279, 99. Roland pequenininho, discreto para botar no quarto. Show de bola. Seu no Nascimento está fotucando aí o Face. Ah, porque tenho, não, não é isso não. Um colega meu lá da Michelin, que é baixista, pediu, ele colocou um link no e-mail que ele mandou para mim. Ah, só tá aí, ó. Tá aí pra ele, ó. Eu achei que eu tinha apresentado a tela. Ibanez, 2, 299. Caramba, aquela Ibanez ali, hein? Tem um aqui, ó. Também carinha, 1850. Uma music bem carinha. Tem uma Gibson aqui, com a 2, 9, segunda linha. Tem uma LTD, 199, toda estilosa aí. Tem uma sticker. Isso aí, eu vou pegar uma guitarra dessas, né? Tem uma Ibanez aqui, daquela tradicional. Eu vou pegar uma dessas aqui e vou fazer a abertura do vídeo de homenagem ao Cauê Moura. O que que foi? Ele quer um Music Man. Eu vi esse Music Man ali. Ele é carinho mesmo. Então vai lá ver quanto que é aí. É isso aí, galera. Muito legal. Os cabos vão para as guita, que é a minha área aqui. Minha área, ó. Como quem toca pra caraca. A minha era uma pretinha, assim, ó. A minha era uma Fernandes japonesa pretinha. Que o nosso amigo Alexandre Fragoso fez o favor de comprar e ficar com a minha neguinha lá. Que eu deixei lá no Brasil. Ela tinha um estilo daquela Ibanez ali. Uma pretinha, assim, ó. Aquela Jackson ali. 549, 399. Tem uma 8 cordas aqui, galera. 1.500 dólares. Ibanez. 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 Muito legal. Muito legal. Os Amps aí, ó. Ampszinho Vox. Esse aqui é um VHT. Tem um PIV aqui, só o cabeçote. Show de bola. 429. Isso aí. 799. Aquele nó de madeira ali. Ficou muito legal naquela Ibanez ali. Isso aí, galera. Sam Ash aqui de Tampa Bay. Tem uma Gibson ali. Sei lá, sem a pusca. Sei lá, que é aquilo ali. Eu tô muito ruim. Muito tempo sem tocar. Muito tempo sem nada. Corda pra tudo quanto é tipo e estilo, galera. Eu usava as 09 Blue Steel. Que tem aqui, ó. Tem aqui, as 09 Blue Steel. Aqui é 5 dólares, cara. Lá é caro pra caramba. Eu usava as 09 Blue Steel. Aqui também tem. Legal. Muita guitarra legal, bacana. Aqui no final. Aqui tem. Botão, apetrecho pra tudo quanto é negócio. Mais Amps. Mais Amps. Black Star. Black Star. Cabeçotezinho pequeno. 279, ó. Todo preparadão, bonitinho. Tem uns grandão, Marshall aqui. 899, cabeçotão macho. Já junto com a... Junto com o de baixo, galera. Muito bom. 899. Conjunto tão grande. Pedal pra você testar aqui de tudo quanto é jeito, ó. Já ligado na sequência. Muito bom. E aqui é a parte acústica, galera. Tô entrando na parte acústica, ó. Só pra vocês darem uma olhada aí, ó. Essa é a parte acústica. Só violão. Só violão. Violão elétrico. Muito maneiro. Tem uns cavaquinhos aqui, uns banjos. Tem um cordão grosso ali, tipo um baixo. Mas ele é um cavaquinho mesmo que tem. Sei lá o que que é aquilo. Quem sabe deixa nos comentários ali, ó. Parece um cavaquinho, mas tem as cordas de baixo, cara. As cordas grossas. Sei lá. É isso aí. De nylon também, mas grossa. Parte de acústicos. Vamos lá. Vamos mudar pro... Acelera essa imagem aí, Jordão. Vou acelerar. Correndo pela Lopes. Aqui eu vou pra parte do meu amigo Alessandro Lopes. Fala, Alessandro. Que é drums aí. O filho do meu primo também, o Gustavo aí, é baterista. Tô aqui nos drums. Não tem nenhuma montada hoje aqui. Só tem a Roland ali montada. Não tem nenhuma montada, galera. Aqui é um palcozinho pros alunos, porque aqui também é escola. Eles fazem um show dos alunos aqui. É um palcozinho. Todo final de semana tem um negocinho aqui. Bem bacana de vir também. Pode vir de graça e tal. Ah, né? Não é Roland? Não. É Pure. É Pure. Pure. Esse aí, ó. Vão nos drums. Não, Alessandro vai ficar puto. Prato. De tudo quanto é tipo. As eletrônicas aqui ligadas pra você testar as eletrônicas. Essa é uma Yamaha eletrônica. Aqui, tarol de tudo quanto é tipo. Cadeirinhas ali também de tudo quanto é tipo. Outras eletrônicas, baquetas e tudo mais. Prato, 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 prato. Muito legal, galera. Muito boa a loja. Muito boa a loja mesmo. Pele pra tudo quanto é tipo. Os conjuntos ali de marcas menos famosas e mais barato também. 3, 3, 8, 9, 3, 4, 9. Baquetas especiais. E aqui, ó. Você come and play. Você entra aqui só pra tocar, galera. Só pra tocar. Tudo isolado acusticamente, ó. Você vem aqui e faz o seu barulho aí. E testa aí, ó. 6, 9, 9. 1, 3, 9, 9. 5, 9, que ela aí já é infantil. Você pode vir aqui e fazer o seu barulho. Show de bola, né? Percebeu que ficou bem mais quieto do que lá fora? Que estão tocando guitarra embaixo? Vamos pro outro lado. Acelera aí, Jorge. E aqui, galera? Aqui é a parte de eletrônicos, né, cara? Microfone. Amplificadores. Luzes. E porra toda aí, caraca. Coisa de celular, de cabo, de tudo mais. E aí? E aí? Video case? Yeah, I'm recording because I have a YouTube channel. No Brasil, I ask in front desk. My friends in Brazil. Vepromusic.com Vepromusic.com Dot com. Visite there. Vepromusic.com You play there? Dot com. Check me out. Yeah. Check. Alright. Dá uma olhada no trabalho dele. I'm speaking in Portuguese because I don't know. No, ok. Dá uma olhada no trabalho dele. Check him out. That's right. My English is correct? That's right. Oh, ok. That's what he's doing. I forgot. Vepromusic.com Vepromusic.com That's right. That's it. Alright. Ok. E aí? Yeah. What? That's a nice one. You can put it in smaller than you take it off. This is really small. Really stable. This is an electronic thing like DJ or something. I don't know. Mini controllers. This is a mini controller and this is like a tab. Like a pad. Trigger samples. Trigger beats. Ah, ok. Para você botar os teus samples, os teus beats ali e meter na mão ali. Tem um grandão aqui. E tem um DJ ali também. Oh, tem um DJ ali. Depois a gente vai lá dar uma olhada, galera. Aqui tem um pad já montadão, ó. Num Apple. That's a mini station, but you can do everything here, right? For production. Isso aqui é uma estação de produção. Você pode fazer a parada todinha aqui. Tem um pad aqui já ligado. Tem um outro aqui também já ligado. No mini studio aqui. Tem um complete keyboard aqui. E tem um Mac absurdo. Já todo mundo ligado com os alto-falantes Pioneer. Show de bola, mano. Show de bola. É muito produto maneiro, cara. E você pode ver os preços ali. Os Pioneer são R$4,99. O Mac é Mac. E o SPAD você tem os preços aqui embaixo. Olha lá. 1, 6, 9, 9, 9, 2, 2, 2, 9. Vamos lá. Tem um DJ tocando aí, a Vera. Testando. Mesa, galera. Mesa. Eu lembro que quando eu tentei comprar a mesa pra fazer a minha primeira bandinha lá no Brasil. Aí na época de escola de segundo grau. O pessoal da igreja também queria fazer. Uma bem menor que essa era, sei lá, R$500. Olha o tamanho desse aqui. R$1.300, R$1.700. Praticamente profita, cara. Praticamente pro. Olha essa aqui. O tamanho desse treco. O tamanho desse treco. R$2.000. Os P.A.s aí grandões. Show de bola. E tem um DJ de verdade aqui testando o produto aqui, ó. Tá testando o produto aí. Tá testando aí. Show de bola. Mesa pra DJ, ó. Quem é DJ aí tem umas mesas pra DJ. 498. Tem a partir de 239, galera. A de 1. Uma base de disco só. Tem de 179. De 89 pra DJ. Sem a base de disco. Só com a parte eletrônica. 149. Com duas bases de disco. Ela pequenininha aqui, ó. 149, ó. Dá pra usar os dois aqui, ó. E tem as maiores zonas, né. 499, 699, 899. Essa aqui já tem um pad junto pra você meter o sampler e o beat aqui. Show de bola. Eu toquei e ele parou de rodar a apresentação, né. 599, 699. Corre com esse vídeo aí. Vamos lá pro lado dos clássicos. Come and play. Come and play. Tem um outro come and play aqui. Isso aqui é pra parte de DJ, galera. Tá desfeita. Vão que vamos. Come and play. Acelera. Pianos e teclados. Pianos e teclados, galera. Pra quem gosta, ó. Tem um chrome aqui. Tem um chrome aqui. 1.549. Tem esse aqui que é um outro chrome maior. 1.699. Aqui tem um 2.99. Tem um profeta. E aí tem várias aí, cara. Eu não sei nem por onde começar. Aqui na área de teclado eu não sei muito não. Não sei muito não. Não, eu conheço dos Roland. Esse aqui, ó. 2.99. É um Yamaha. CP4. Piano digital. É isso aí, meu. Yamaha, Yamaha, Yamaha. Tem muito Yamaha aqui. Kawai. Cássio. Cássio é isso aí. Saco muito dessa área, não. Se vocês quiserem que eu volte aqui, é só falar no comentário. Acelerei. Aqui é a parte de metais. Metais, galera. 2.99. Como sempre, metal é caro em qualquer lugar do mundo, né? Eu tô achando caro por isso. 2.89. 2.99. Metal. Pra tudo quanto é lugar, ó. Flauta transversa, mil e tal. A mais baratinha aqui é 2.99. 2.99. A mais baratinha aqui é parte de livros. Livro, DVD, videoaula, tudo aqui. Trompete, clarineta, 279. Saxe de do quanto é tipo. Trombone de vara. 5.99. 5.99. Tem uns coloridaços ali, ó. Metalizado. Tem branco aqui. Tem um azul metálico maneiro. Tem roxo. Tem caramba. Tem de tudo aqui, galera. Muito bom. Isso aqui, não sei o que é. É um mini violão. Sei lá o que que é isso. Uma tuba. Esqueci o nome disso. 2.499. É caro, né? Metal é caro em qualquer lugar do mundo, né? É trabalhar metal na mão, meu irmão. Quem já viu fazendo isso aí, sabe qual o trabalho que dá. E aqui tem mais um come and play. Come and play pra quem é de violino e de sopro. Dá uma olhada na acústica. E aqui tem um violino elétrico radical. 3.459. Você pode vir aqui e testá-lo. Galerinha, eu achei ele muito no estilo. É um violino isso? Parece uma mini guitarra. Mas é um violino, ó o cara tocando ali. Sinistro, no estilo. Vamos que vamos, mano. Casezinho. Os casezinho aqui são até baratos. Só tem de 49, 79. E tem violino também, ó. Violino 299, 799. Provavelmente não vai ter um stradivário aqui, é lógico. Mas tem uns menorzinhos, tem uns maiorzinhos. Aí me desculpa porque eu não sei essas nomenclaturas. Tem de mulher já todo enfeitadinho, coloridinho. Tem uns menores ainda, caraca. Menor ainda, caraca, meu. Tem que ter uma mãozinha muito pequena pra tocar essa aí. E aí tem aquelas varetas, que eu não sei o nome. Pra violino aqui, ó. As grandonas, 26, 39. Tem 25. É isso. 239, 289. Tem livro, DVD, de tudo quanto é negócio. É isso aí, galera. Um pouquinho da somestre pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Se quiserem ver mais alguma coisa específica da área de música. Só me falar. Aqui tá tudo montadinho, ó. O baixo que tá aqui. Eu vou até subir no palco. 849, ó, galera. É um Fender Jazz Bass. E aqui tem um outro baixo aqui. Que é um Epiphone. 199. Um Epiphone Top Standard 4. 199. Tá no palco aí. A bateria da Gretz. 999. Completinho também. Tem mic. Tem amp da Marshall. Tem amp da Vox. Tem os Sizes aqui. Da Heartache. Tem um outro Fender ali. 579. Aquele outro baixo Fender ali. Só não tem uma Guita aqui. Beleza. É isso aí. Espero que tenham gostado. Se quiserem saber mais alguma coisa, deixe nos comentários. Fala com a gente. Tô procurando o Ciano Anacimento. Dá um Thumbs Up. Dá aquele tapa no dedão aí pra cima aí. Ajuda a gente. Dá o joinha. É isso aí. Compartilha esse vídeo. Porque se você gostou, provavelmente muita gente vai gostar. Valeu, guitarras baixos. Vamos pegar umas pretas de baixo que eu não peguei pra vocês, cara. Tem um cara mais preto de baixo aí. 299. 199. Yamaha 199. 799. Washburn. Warwick. Warwick. Washburn não. Warwick. 849 também. WeBunny 799. Webfone 299. É isso aí. Jaguar. Fender. Que a gente viu lá no palco. Esse aqui tá 799. 1.800. É isso aí. É um outro Fender aqui. 1.800. Cheio de sacanagem. É isso aí. É aí, Felipe Turu. Felipe Maciel. Aí como é que tá. Muita coisa, né? Muita coisa. Essa hora do Felipe. Valeu. É isso aí, galera. Se você gostou, dá aquele joinha. Compartilha esse vídeo aí. Porque provavelmente muitas pessoas vão gostar. Se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever no canal. A senhora Nascimento tá pedindo preço de baixo ali pro colega dela da Cristiana. Não esquece de se inscrever no canal. E é isso aí. Vamos que vamos. E ficamos por aqui. Tchau, tchau. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.